Como era nosso primeiro projeto de autoconstrução, por si só já era um desafio. Uma turma de 15 a 20 pessoas é um pouco complicado de se controlar. A sala se dividiu em cinco grupos de três, onde cada grupo desenvolveu sua proposta. Os professores, junto com a Câmara de Paredes, escolheram a proposta vencedora. Posteriormente, toda a turma se reuniu para fazer, de fato, essa proposta. Com isso, a gente deu início ao projeto executivo, onde foi feito todo o desenho técnico, levantamentos materiais. Para a construção, a gente definiu o gabarito de onde ficaria a árvore. Começamos pela base. A árvore é um feito de oito perfis. Independentes, onde no final eles foram erguidos e se transformaram na árvore. Então, a gente começou pela base, fez os perfis e, por último, veio a estrela que alinhou tudo. Bom, o projeto é muito importante para a formação de design interiores, porque ele passa maior contato com a questão executiva, a maleabilidade dos materiais. Você consegue sentir, quando você mesmo está construindo, até onde aquele material é possível de ser trabalhado. Então, eu acho que isso é fundamental. A estrela foi proposital, o grupo que planejou, fez todo o ensaio com ela e quis passar esse efeito mais de dentro para fora, e não de fora para dentro, porque o interesse, o intuito da árvore era ser habitável. Então, o efeito era para ser dado para quando você estivesse habitando ela.